O curso do Saber Direito é sobre Direito Internacional. Quem apresenta as aulas é o professor, doutor e mestre em Relações Internacionais, Luiz Felipe Osório. Ele apresenta as noções básicas da teoria geral das organizações internacionais, dando ênfase à ONU e seu histórico, funcionamento e estrutura. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Luiz Felipe Osório e nessa semana no programa Saber Direito, estamos tratando da questão das organizações internacionais em meio ao direito internacional. Nesse panorama traçado desde a primeira aula, já verificamos aqui a teoria geral das organizações internacionais e os seus aspectos mais relevantes. E na segunda aula, envolvemos a ONU dentro do universo amplo das organizações internacionais. Falado desde a primeira aula, é importante ressaltar toda a centralidade que a ONU tem dentro do universo das organizações internacionais. Em razão dessa importância, essa terceira aula vai tocar aspectos específicos dessa organização. Agora sim, adentraremos naquelas questões mais interessantes e específicas sobre a organização das Nações Unidas. E ao tocar em aspectos mais específicos, estamos falando necessariamente do histórico da Organização das Nações Unidas e do seu funcionamento. O histórico da Organização das Nações Unidas remete a todo o contexto anterior, durante e posterior à Segunda Guerra Mundial. O que se verificou no período entre guerras foi a total falência de um experimento tão amplo e tão geral como foi a Sociedade das Nações. Com a falência desse experimento, ou seja, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, os países aliados passaram a repensar os rumos do mundo após aquele conflito. E os rumos do mundo após aquele conflito de dimensões catastróficas, de dimensões gigantescas, ele foi pensado dentro dos acontecimentos, dentro dos desdobramentos do próprio conflito. A Segunda Guerra Mundial foi uma batalha, foi uma guerra que envolveu diversos flancos e diversas questões específicas em cada parte geográfica do mundo, em cada porção geográfica do mundo. O mais importante no que tange à ONU é que, a partir de 1941, quando a Alemanha invade a União Soviética e a ela declara guerra, acontece um momento de inflexão dentro do conflito. Por quê? Porque as forças alemães são derrotadas pela União Soviética e começam a retornar para a Alemanha, começam a retroceder, começam a ser derrotadas. A partir desse momento, 1941, que tem como um evento ilustrativo a Batalha de Stalingrado, é que os aliados começam a se reunir e a pensar os rumos do cenário internacional. Desde 1940, naquele encontro que ficou conhecido como Carta do Atlântico, um encontro a bordo de um encoraçado estadunidense entre Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, ali já foi estabelecida a aliança entre Estados Unidos e Inglaterra. Ali, aquele evento, ele pode ser ilustrado, simbolizado, como a passagem de bastão da hegemonia britânica para a hegemonia estadunidense. Ali, vários aspectos do mundo pós Segunda Guerra Mundial foram delineados. Inclusive, ali foi consertado, de alguma medida, a entrada, o apoio decisivo dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos passaram a apoiar materialmente e logisticamente, como, ao final do ano de 1941, também entraram à guerra. O que acontece? Em 1942 em diante, os países passaram a se reunir sistematicamente. E essas reuniões aconteceram, primeiramente, em Moscou. Lá, foram celebrados os primeiros compromissos em torno de uma eventual organização das Nações Unidas, de uma eventual organização internacional que substituísse e que tivesse um amplo e restrito apoio das grandes potências internacionais. A partir desses encontros em Moscou, toda essa sistemática de reuniões foi se tornando mais presente, foi se tornando mais constante. No final de 1943, os representantes dos países, os representantes dos países aliados, os representantes de Inglaterra, de Estados Unidos e de União Soviética, mais precisamente, passaram a se encontrar em Teherã, em dezembro de 1943. Em fevereiro de 1944, os acordos ganharam uma nova consolidação na Conferência de Yalta, uma cidade na península da Crimeia, atualmente Ucrânia. Esse encontro ficou muito conhecido pela presença dos três chefes de Estado à época, Stalin, da União Soviética, Roosevelt, dos Estados Unidos e Churchill, da Inglaterra. Tanto que todo livro didático de história traz a famosa foto dos três grandes, os três aliados sentados um ao lado do outro, que é um dos símbolos do mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, ou de uma eventual, de uma nascente organização das Nações Unidas. Esse encontro, em 1944, definiu o esqueleto do que viria a ser a Organização das Nações Unidas. Inclusive, pacificou um ponto polêmico, que era o direito ao veto, àqueles membros permanentes do Conselho de Segurança. Ali, dentre questões específicas do conflito mundial, foram tratadas as questões que, posteriormente, viriam a integrar a Organização das Nações Unidas. Estabelecido isso, em 1945, outras reuniões são celebradas e são o marco da fundamentação da Organização das Nações Unidas. Sobretudo, a Conferência de São Francisco, em junho de 1945, na qual é escrita, é celebrada a Carta da ONU, o seu documento constitutivo, o seu tratado fundante. A partir dessa conferência que durou de junho a julho de 1945, é a conferência emblemática em que os países se reuniram e deram uma forma jurídica à Organização das Nações Unidas. Tanto que, essa carta também é conhecida como Carta de São Francisco. Atingido os pré-requisitos para sua entrada em vigor, ou seja, tendo a Carta da ONU atingido o número mínimo de ratificações e tendo sido ratificada pelos cinco grandes aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas entra em vigor a partir de 24 de outubro de 1945, dia comemorado até hoje, como o dia das Nações Unidas. A entrada em vigor da ONU traz um panorama completamente distinto daquele vigente às relações internacionais. A ONU vem gozar de uma estrutura que se diferencia sensivelmente da sua antecessora, a Liga das Nações. Nós podemos aqui traçar diversas diferenças entre a ONU e a Sociedade das Nações. A primeira e mais fundamental delas é a adesão dos Estados Unidos. Sim, a Liga das Nações, que existiu de 1919 até 1946, quando foi extinta e sucedida pela ONU, ela não contou com a presença dos Estados Unidos. O Congresso americano preferiu não aprovar e os Estados Unidos não ratificaram o Pacto de Paris. Apesar da Liga das Nações ter entre os seus idealizadores o presidente estadunidense Woodrow Wilson, os Estados Unidos não aderiram, o que fez com que essa organização já nascesse muito esvaziada, já florescesse muito mais esvaziada. Porque, apesar dos Estados Unidos, à época, não serem a grande potência hegemônica mundial, eles já tinham uma liderança econômica incontestável. Logo, essa organização funcionou em moldes muito precários, que envolvem não só o apoio político dos países, como também a sua estrutura. A Liga das Nações, diferentemente da ONU, que conta hoje com seis órgãos específicos, a Liga das Nações contava apenas com três órgãos. Um secretariado-geral, uma Assembleia-Geral e um Conselho Executivo. Esse Conselho Executivo merece uma atenção maior porque é um conselho que vai inspirar o Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho Executivo, ele era composto por oito membros, sendo que quatro tinham um assento permanente. Esses quatro eram aqueles vencedores da Primeira Guerra Mundial. França, Inglaterra, Itália e Japão, enquanto que os outros quatro assentos eram rotativos. Porém, nesse Conselho Executivo, não havia o poder de veto. As decisões eram tomadas por unanimidade. Tomar decisões por unanimidade significa que todos os membros precisam votar favoravelmente, precisam manifestar-se favoravelmente a determinada resolução. O que, na prática, fazia com que todos os oito membros, e não apenas os quatro permanentes, mas todos os oito membros da organização, detivessem o poder de veto. Porque a não manifestação ou a contrariedade de um desses oito membros invalidava qualquer resolução. O que dava à Liga das Nações um caráter menos dinâmico, menos operacional, do que tem a ONU hoje. Além dessa estrutura, na Liga das Nações era previsto o direito de retirada. Tanto que, cumpridos os pré-requisitos, o Estado poderia se retirar daquela organização. O Brasil, em 1926, se sentindo prejudicado pela entrada da Alemanha direto, ocupando uma cadeira permanente no Conselho Executivo, o Brasil manifestou toda a sua insatisfação denunciando o Pacto de Paris, em 1926. Cumprido o aviso prévio de dois anos, esse período necessário para que a denúncia seja efetivada, em 1928, o Brasil efetivamente saiu dessa organização internacional, tendo cumprido o prazo e estando quitte com as obrigações financeiras daquela organização. A ONU, diferentemente da sociedade das nações, não prevê direito de retirada. A ONU tem previsões sobre expulsão e sobre suspensão. Porém, a ONU não prevê a denúncia dos Estados, como era previsto na Liga das Nações. Além disso, uma outra diferença importante entre esses dois organismos internacionais é a adesão política. A ONU, hoje, tem 193 membros e tem uma abrangência internacional. A sociedade das nações, em meio a uma realidade completamente distinta, com muito menos Estados, ela não só teve um número reduzido, reduzido de aderentes, de membros, como também teve uma existência muito atribulada. A Liga das Nações, com o passar do tempo, foi incorporando aqueles Estados considerados párias, aqueles considerados culpados pelo conflito da Primeira Guerra Mundial, como a Alemanha, e, em 1933, incorporou também a União Soviética, um Estado que era evitado por aqueles países da porção ocidental do continente. Além de a Liga das Nações, na sua existência, não ter conseguido evitar diversas invasões territoriais que foram a antessala da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações não fez nada da invasão do Japão à Manchúria, da anexação da Alemanha de territórios europeus, à época, da intervenção da Itália na Líbia. Logo, ela se mostrou uma organização pouco operacional, com pouca força cogente, para proibir comportamentos contrários ao seu objetivo específico. Muito bem, tendo em vista essas diferenças pontuais e específicas entre a ONU e a Sociedade das Nações, cabe a reflexão aqui da importância da ONU, que teve todo o cuidado na sua formulação de ter uma estrutura considerável, de ter uma força cogente que pudesse impor aos países um determinado comportamento no cenário internacional. A ONU, em verdade, nada mais é do que um aperfeiçoamento daquele experimento embrionário que foi a Sociedade das Nações. E por contar, não apenas com a presença, mas com o apoio substancial dos Estados Unidos, a ONU vem compor aquilo que foi falado na primeira aula, chamado o tripé institucional da hegemonia estadunidense. Ao lado das vertentes econômicas, guiadas pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelos acordos relativos a comércio, e ao lado da vertente militar conduzida pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, a ONU vem compor o vetor político dessa hegemonia. O que eu quero dizer aqui, significa que a vontade manifestada por essas organizações internacionais é coincidente com a vontade estadunidense? Não. Essas organizações internacionais, elas não são instrumentos de poder, são instrumentos que coincidem com os interesses estadunidenses pelo mundo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer e quero situar é essas organizações que contribuem e configuram, e só existem por causa disso, contribuem e configuram o poder estadunidense pelo mundo. Tanto que os Estados Unidos ainda hoje são a potência hegemônica e essas organizações subsistem. Subsistem cada qual com as transformações próprias do momento pós-década de 90, porém subsistem e se tornam importantes atores dentro da manutenção e da estabilidade dessa ordem estadunidense. Muito bem. Feita essa contextualização, esse histórico, é importante conhecermos a Organização das Nações Unidas nos seus meandros. Antes de aprofundar, vamos escutar a pergunta dos alunos. Qual a importância da ONU no cenário da pós-segunda guerra mundial? Muito bem. A importância da ONU no pós-segunda guerra mundial é fundamental. Nós podemos aqui falar que não aconteceram mais conflitos sistêmicos, como aqueles que vinham ocorrendo antes de 1945, após a criação da ONU. Indiscutivelmente, aqueles conflitos realizados no centro da Europa, envolvendo as grandes potências mundiais, não são eventos mais visíveis ou pelo menos antevistos no horizonte, no médio ou no curto ou no médio prazo. A ONU conseguiu trazer para o centro capitalista, para o centro de acumulação, para o centro das grandes potências, uma certa pacificação. Toda aquela rivalidade que envolvia a ascensão da Alemanha e de outros países de desenvolvimento retardatário, ela não existe mais após a criação da ONU. A ONU tenta, à sua maneira, estabelecer foros de diálogo, foros de cooperação, foros de... Procura franquear as suas instituições para uma solução pacífica de controvérsias. Logo, ela tem uma importância no sentido de dar aos países, ao cenário internacional, um âmbito comum para a discussão das suas mazelas, das suas necessidades, das suas questões mais emergenciais. Porém, nós temos que entender a ONU, na sua importância, a partir da Segunda Guerra Mundial, com suas vantagens e com as suas desvantagens. Afinal de contas, não existem mais conflitos sistêmicos entre as potências centrais, porém, os conflitos pontuais pelo mundo pululam, se espraiam, se expandem. Então, atualmente, o número de conflitos pelo mundo é incontável, e conflitos altamente gravosos aos seres humanos, violadores de direitos humanos, conflitos sangrentos e de importância repercussão para o desenvolvimento mundial. Então, logo, é importante ter em mente que a ONU é um órgão fundamental, porém, também tem seus defeitos, também tem as suas lacunas que ainda precisam ser preenchidas, comatadas. Muito bem, para entender melhor a importância das Nações Unidas no direito internacional e no direito das organizações internacionais, cabe aqui um aprofundamento sobre o funcionamento da ONU. E o funcionamento da ONU, ele pode ser tratado desde o preâmbulo da sua carta até os seus artigos iniciais que vão até o artigo oitavo. Nesse périplo, pelo preâmbulo até o artigo oitavo da carta da ONU, nós podemos verificar ali todos aqueles elementos específicos que tangem ao seu funcionamento. Eu quero dizer, ali estão contidos os princípios e valores que embasaram a criação e a existência da ONU enquanto uma organização internacional. Logo, se a ONU nasce em um contexto de necessidade de pacificação, em um contexto de necessidade de estabilização das relações entre países, entre estados, a ONU tem como pilares a paz mundial, a segurança internacional, a estabilidade, a cooperação, a igualdade jurídica entre seus membros. Esses princípios e o seu grande objetivo são encontrados nos seus dois artigos iniciais. No artigo primeiro da carta da ONU, se verifica o objetivo, a finalidade, o escopo, a necessidade de haver uma organização das Nações Unidas no mundo. Esse objetivo toca fundamentalmente à segurança e à paz internacional. O artigo é um pouco mais extenso, não envolve só isso, mas todos os valores ali dentro envolvidos são valores que têm como centro garantir a paz e a segurança internacional, por mais controverso que seja esse o objetivo, mas esse é o escopo, essa é a razão de viver, a razão de existir da Organização das Nações Unidas. No artigo segundo, encontraremos vários dos princípios que norteiam a Organização das Nações Unidas, na sua atuação, na sua vivência cotidiana. Dentre esses princípios, eu destaco aqui a igualdade formal ou jurídica entre estados. Esse princípio precisa ser lido com muita cautela, muito cuidado, porque nós veremos posteriormente que a própria estrutura das Nações Unidas não está alicerçada na igualdade entre os estados. Ao contrário, a partir do momento em que é conferido poder de veto aos países, às potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, isso gera uma discrepância, uma simetria entre os membros da ONU, uma simetria formal. Então, esse princípio precisa ser relativizado e compreendido no seu significado existente dentro daquele contexto. A igualdade jurídica entre os estados é no sentido de que os estados têm que respeitar uns aos outros, no sentido de não intervir um dentro dos assuntos internos do outro. Além da igualdade jurídica, nós podemos encontrar aqui também a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é um dos princípios que guia a atuação da ONU, ou seja, a ONU precisa sempre agir com cautela, com cuidado, respeitando aquelas noções de lealdade, de probidade, de apego aos compromissos firmados. Logo, a atuação da ONU tem que estar alicerçada nos princípios da boa convivência entre os estados, para que aquelas regras não fomentem ainda mais controvérsias, imbróguos entre os estados. Além da igualdade entre os estados, um dos princípios que merece a maior atenção é o princípio da solução pacífica de controvérsias. Sim, a ONU preza pela solução pacífica de controvérsias e essa disposição é uma disposição inédita. Agora, explico, antes de 1945, antes da entrada em vigência da carta da ONU, o uso da violência para a solução de conflitos, ele era admitido. Até 1928, quando se celebrou um tratado bilateral, inicialmente, entre França e Estados Unidos, mas que com o tempo foi ganhando adesão de outros países, o tratado Brian Kellogg ganhou o nome dos ministros das relações exteriores de cada país, esse tratado previa a proscrição, a proibição do uso da força para a solução de conflitos. Foi um primeiro movimento, um movimento incipiente, em 1928. Antes, não havia nenhuma proibição tão geral, uma proscrição tão genérica, tendo em vista que essa era muito específica, que proibisse o uso da violência para a solução de conflitos. É, sim, com a carta da ONU que vem o ineditismo dessa proibição, que torna a guerra um instrumento proscrito, proibido, de utilização entre Estados ou entre sujeitos de direito internacional para a solução de contendas. O que a ONU prioriza a partir de então é a utilização dos meios para a solução pacífica de controvérsias. E esses meios estão previstos lá no artigo 33 da carta da ONU. Aquele rol lá previsto não é um rol excludente, não é um rol exaustivo, é um rol apenas exemplificativo. Há outros meios de solução de controvérsias que não estão ali previstos, mas ele traz os principais e os importantes. Esses meios de solução pacífica de controvérsias cabem aqui ser falados. E eles têm uma sistemática que pode ser dividida em três partes. Os primeiros são os órgãos diplomáticos, são os meios diplomáticos de solução de controvérsias. Os meios diplomáticos, eles se subdividem em negociações diretas, ou seja, quando uma parte negocia diretamente com a outra, as partes em conflito negociam diretamente entre si uma solução para aquele imbróbio. Segundo, os bons ofícios. Os bons ofícios são uma forma de solução pacífica de controvérsias que é mediada, que tem a atuação de um terceiro. Esse terceiro, atenção, ele não escuta as razões das partes. Ele atua tão e somente para gerar confiança entre as partes, para que as partes possam dialogar. Ele tenta reestabelecer um vínculo que foi quebrado entre as partes, para que aquelas partes sentem e façam as negociações diretas. O bom oficiante é aquele que não toma partido, que não escuta as razões das partes, mas que fomenta um caminho que abre um flanco para diálogo, para que aquelas partes, sim, cheguem a uma solução entre si. A Santa Sé, no direito internacional, é responsável pela maior parte da atuação como bom oficiante. Ela atua diretamente, em vários casos, como atuou recentemente no reatamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Um terceiro exemplo de meios diplomáticos é a mediação. A mediação aqui se distingue dos bons ofícios e se distingue de maneira sensível. O mediador também é um terceiro, neutro, imparcial, mas que escuta as razões das partes, toma partido e emite uma solução. Essa solução pode ou não ser adotada pelas partes. Aí vai depender da vontade de cada parte em conflito, mas ele escuta as partes e confere uma solução que ele entende ser o meio para que se alcance a paz entre si, entre elas. Um quarto exemplo seria a mediação colegiada, chamada aqui de conciliação. Ou seja, esse papel do mediador é exercido por mais de um Estado, por mais de um sujeito do Direito Internacional. Ele é exercido por um colegiado, esse colegiado vai escutar o que cada parte em conflito tem a dizer, vai escutar a demanda de cada um e vai emitir um parecer que as partes poderão, entendendo elas procedente ou não, acolher ou não. Veja, os meios diplomáticos não obrigam as partes ao seu cumprimento, eles são só um meio. As decisões zaradas dali não obrigam as partes ao cumprimento das soluções. Cada parte tem autonomia para adotar ou não aquelas soluções propostas dentro dos meios diplomáticos. Cabe aqui, antes de entrar nos meios políticos, falar de um meio coringa, que é o inquérito. O inquérito, ele é um meio também diplomático de solução de controvérsias que pode estar presente em qualquer um desses quatro exemplos citados aqui. Ele pode preceder uma negociação direta, pode preceder um bom ofício, pode preceder uma mediação ou uma conciliação ou mesmo ser o meio diplomático em si. O inquérito pode, por si só, resolver a questão. O inquérito é aquela apuração preliminar da autoria e da materialidade dos fatos em conflito. Logo, o inquérito também serve de meio pacífico de controvérsias, meio diplomático, podendo ser um meio coringa, podendo coexistir com outros meios diplomáticos de solução de controvérsias. Ao lado dos meios diplomáticos, há também os meios políticos de solução de controvérsias. Os meios políticos estão basicamente alicerçados nos órgãos das organizações internacionais. As organizações internacionais, muitas vezes, franqueiam o seu espaço para a discussão, para a proposição de soluções aos conflitos em vigência. Exemplo. Tanto o Conselho de Segurança, conforme previsto no capítulo VI da Carta da ONU, a partir do artigo 33, quanto a Assembleia Geral exercem esse papel. Eles chamam as partes em conflito para dialogarem, para se sentarem e para tentarem chegar ao entendimento. Esses órgãos, inclusive, manifestam a sua decisão, manifestam a sua posição sobre o caso, e muitas das vezes. A Assembleia Geral, nesse sentido, tem uma atuação destacada. Ela já se posicionou diversas vezes no conflito árabe-israelense, já se posicionou no imbróglio sobre as Malvinas entre a Argentina e a Inglaterra, já se posicionou nas principais controvérsias do cenário internacional. Assim como o Conselho de Segurança sempre é chamado para dar uma posição inicial quando os conflitos são gestados, são gerados. Então, é importante ressaltar que as organizações internacionais funcionam, sim, como foros importantes de solução de controvérsias. Lembremos aqui, algumas questões importantes atinentes à América do Sul já foram tratadas, por exemplo, no Conselho de Defesa da Unasul, no recém-criado Conselho de Defesa da Unasul, como foi o caso da instalação das bases militares estadunidenses na Colômbia. Esse caso fez com que os países se reunissem e discutissem as questões internacionais sobre aquele aparente ou possível conflito. Parece que chegou uma pergunta dos estudantes. Vamos vê-la. A hierarquia entre os meios pacíficos de solução de controvérsia? A pergunta é muito pertinente ao assunto. Por quê? Porque, conforme eu falei, além dos meios diplomáticos e dos meios políticos, há também os meios jurídicos ou jurisdicionais de solução de controvérsias. Mas, vejam, não há hierarquia entre eles. Ou seja, não necessariamente se tem que usar o meio diplomático para chegar no meio político ou no meio jurisdicional. Qualquer um dos meios pode ser utilizado a qualquer momento, sem que um seja pré-requisito para a utilização do outro. Inclusive, no mesmo caso, podem ser utilizados vários meios. Podem ser utilizados os vários meios diplomáticos. No mesmo caso, podem acontecer as negociações diretas, podem acontecer os bons ofícios, pode acontecer que uma organização internacional seja convocada a se posicionar sobre. Ou seja, não há hierarquia entre esses meios. Agora, o que é importante ressaltar, e aí a pergunta vem muito a calhar, é que os meios diplomáticos e os meios políticos não obrigam as partes ao cumprimento da solução proposta. Afinal de contas, a solução é uma mera recomendação. As partes em conflito não necessariamente precisam acatar aquilo, porque o não acatamento não leva à responsabilização dos Estados. Diferentemente do que acontece com os meios jurisdicionais, os meios jurisdicionais se diferenciam dos dois anteriores por, sim, obrigar as partes ao seu cumprimento. E é interessante notar aqui, ou apontar aqui, que os meios jurisdicionais envolvem a arbitragem e os tribunais. Tribunais aqui, tanto aqueles ad hoc, ou seja, transitórios, temporários, voltados a um caso específico, quanto os tribunais permanentes. As arbitragens são um meio cada vez mais utilizado para a solução de contendas. Ela é um meio mais ágil do que os procedimentos dentro dos Estados, dentro do poder judiciário dos Estados, ou mesmo mais ágil do que os procedimentos previstos nas organizações internacionais. Então, ela tende a ser um meio cada vez mais utilizado para a solução de conflitos. A arbitragem funciona em moldes semelhantes ao de um tribunal. As partes nomeiam aqueles que serão os árbitros. Os árbitros se comprometem a seguir as diretrizes firmadas no compromisso arbitral, que será a constituição daquele julgamento. Uma vez atrelados aos compromissos arbitrais, às disposições previstas no compromisso arbitral, aqueles julgadores, aqueles árbitros, tomarão uma posição acerca do caso e emanarão uma decisão. Essa decisão tem força cogente, precisa ser cumprida pelas partes, sob pena de responsabilização daqueles que invocaram a arbitragem e violaram o previsto na sentença arbitral. Funcionando em moldes de tribunais, a arbitragem está ao lado dos tribunais. E os tribunais para o direito internacional, eles se dividem em duas espécies. Os tribunais ad hoc, termo em latim, utilizado para tribunais específicos, voltados para julgar um caso específico, e os tribunais permanentes. Trataremos, primeiramente, dos tribunais ad hoc. Os tribunais ad hoc, que são tribunais específicos para um caso concreto específico, eles precisam ser utilizados dentro do direito internacional com muita ponderação. Por quê? Porque eles violam, claramente, diversos princípios e garantias do direito penal do indivíduo. Inclusive, aquela de que não pode haver retrocesso da lei penal. E aquele que proíbe qualquer indivíduo ser julgado por um tribunal de exceção. Os tribunais ad hoc são tribunais de exceção. Eles são criados após o fato penal, após o fato delitivo, são criados para julgar aquele fato anterior. O que, em qualquer país que tenha um direito penal voltado para as questões do indivíduo, é uma aberração. Esses tribunais ad hoc são criados como uma forma de agilizar, de dinamizar o julgamento de crimes que não têm previsão no direito interno dos países, ou que podem vir a ficar sem responsabilização. Tendo em vista os valores internacionais que esses crimes envolvem, valores grandes, como de lesa humanidade, valores que afetam o progresso e a cooperação da sociedade internacional como um todo, se justifica a criação desses tribunais de exceção para julgamentos específicos. Na história do direito internacional, há casos ilustrativos e emblemáticos sobre o assunto. O próprio tribunal de Nuremberg, criado no pós-segunda guerra mundial, é um exemplo nítido de um tribunal de exceção criado para julgar aqueles que foram considerados responsáveis por crimes contra a humanidade, por crimes de genocídio, então colocaram aquelas pessoas no banco dos réus, uma vez que não viam na Alemanha nenhuma lei que coibisse, que responsabilizasse aquelas pessoas pelos crimes de guerra cometidos. Logo, foi criado um tribunal ad hoc. No Japão, no pós-segunda guerra mundial, também foi criado um tribunal ad hoc para julgar os crimes de guerra, um tribunal militar ad hoc. Também foi criado. Atualmente, ainda há tribunais ad hoc em vigência e há previsão para a criação de mais tribunais, se assim for considerado necessário. Os tribunais que hoje vigem, por exemplo, existe o Tribunal Penal para ex-Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ou seja, para julgar aqueles conflitos ocorridos durante essas duas guerras que comoveram toda a sociedade internacional. Chamo aqui a atenção para um pequeno detalhe. Após a criação do Tribunal Penal Internacional, a tendência é que o número de tribunais ad hoc diminua ao longo dos anos. Mas é importante ressaltar que eles existiram, existem e podem vir a existir ainda, o que é uma excrescência em relação ao direito penal do indivíduo. Além dos tribunais ad hoc, que são transitórios, temporários, de exceção, existem os tribunais permanentes. E esses tribunais permanentes desempenham um papel cada vez mais importante dentro do cenário internacional. Aqui, além do Tribunal Penal Internacional, criado em 98, já citado aqui anteriormente, que tem uma relevância enorme para responsabilizar aqueles representantes de cúpula por crimes específicos cometidos durante esses conflitos mundiais, de lesa humanidade, conflitos de grande repercussão internacional, há outros tribunais internacionais que têm um papel muito relevante. Eu cito aqui tribunais como o Tribunal Permanente do Mercosul, que envolve questões basicamente comerciais, toco aqui no Tribunal de Justiça da União Europeia, são tribunais importantes, evoco a Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos da ONU, e um tribunal fundamental para o desenvolvimento e expansão do direito internacional. Cito também as Cortes Regionais de Direitos Humanos, já faladas aqui, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, e a Corte Africana de Direitos Humanos. Além do órgão de apelação da OMC, que é um tribunal permanente e importante para a mediação e solução dos conflitos, e o Tribunal do Mar, que tenta julgar os conflitos oriundos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. Muito bem, esses, os meios diplomáticos, os meios políticos e os meios jurisdicionais, compõem a ampla gama de meios pacíficos de solução de controvérsias. Ou seja, esse princípio das Nações Unidas é um princípio que se concretiza a partir desses meios. E a utilização deles é cada vez mais incentivada dentro do direito internacional e das organizações internacionais. Muito bem, falado dos princípios, os princípios fundamentais, os princípios básicos que regem a Organização das Nações Unidas, estou envolvendo aqui somente aqueles de maior relevância, uma vez que a gama de princípios é um pouco mais extensa e pode ser vista no artigo 2º da Carta da ONU, cabe agora envolver, colocar no assunto, uma questão importante para o funcionamento da ONU, que é a questão relativa aos seus membros. Atualmente, a ONU tem 193 membros. Isso significa dizer que ela tem uma abrangência internacional. Quando se fala dessa maneira, fica parecendo que o ingresso à ONU como membro é algo facilitado, mas não é bem assim. Dentro desse rol de membros, se consideram membros originários aqueles que assinaram a Declaração de Moscou de 1942, que foi o primeiro documento, o primeiro embrião das Nações Unidas e que subscreveram a Carta de São Francisco, a Carta das Nações Unidas, em 1945. Esses, sim, são considerados membros originários. Lá em 1945, para que nós tenhamos uma boa noção, a ONU tinha 51 membros. Hoje, claro, com uma gama maior de estados, com, após as ondas de descolonização e de independência de países da América, da África e da Ásia, pode-se perceber que o universo é bem maior, tanto que o número de membros da ONU se expandiu exponencialmente. 193 membros. Agora, existem os membros originários, que eu acabei de falar, e aqueles membros que vêm aderir com o tempo, são os membros signatários, são os membros que vêm, que posteriormente, que aderem posteriormente ao tratado da ONU. Esses membros, eles precisam passar por um procedimento específico, para que sejam considerados membros dessa organização internacional. E, para que possam passar por um procedimento muito específico, eles precisam cumprir alguns requisitos. O principal requisito é estar em consonância com as diretrizes da Carta da ONU, o que significa dizer que o Estado precisa ser um amante da paz. Ou seja, o Estado tem que estar voltado para fomentar e cooperar com outros para que se alcance a paz no cenário internacional. A partir do momento em que se considera esse Estado um amante da paz, como diz a Carta, ele vai passar por um procedimento que envolve uma votação dúplice, a votação que passa em duas instâncias. A primeira, na Assembleia Geral. Lá na Assembleia Geral, para que o Estado se torne membro, ele precisa ter o apoio de dois terços dos seus membros. Lembro aqui que o número de membros da Assembleia Geral é coincidente com o número de membros da organização como um todo. Logo, atualmente é necessário ter dois terços de 193 membros. Além dessa aprovação que tem um quórum bem elevado dentro da Assembleia Geral, é necessário que haja a recomendação do Conselho de Segurança. Uma votação em uma matéria substancial que envolve a utilização ou não do poder de veto. Uma vez aprovado na Assembleia Geral e recomendado pelo Conselho de Segurança, esse Estado está apto a adentrar a organização das Nações Unidas. E exemplos, não falta, de países que vêm gradativamente aderindo e fazendo com que a ONU se torne representativa e uma organização internacional que tenha representações pelo mundo inteiro, por todos os quadrantes do globo. Para além da entrada como membro, há também na ONU previsão de saída, mas a previsão de saída não é aquela mesma previsão de retirada, de denúncia que tinha lá na Sociedade das Nações, que estava prevista lá na carta, lá no Pacto de Paris da Sociedade das Nações. A possibilidade de saída da carta da ONU é uma possibilidade de saída compulsória, ou seja, só é possível sair da ONU via suspensão, que não é efetivamente uma saída, mas apenas suspensão das atividades, ou também a expulsão. Suspensão e expulsão se darão em momentos em que o país envolvido violar aquelas disposições previstas dentro da carta da ONU. Apesar de países terem saído da ONU, terem sido substituídos dentro da ONU, como aconteceu, por exemplo, com a China nacionalista, como o Taiwan, que cedeu seu lugar para a China comunista, a República Popular da China, em 71. Fora esses casos específicos, como, por exemplo, os países da União Soviética, que, a partir do momento da sua dissolução, deixaram apenas a Rússia como membro do Conselho de Segurança, fora essas questões que são muito específicas e peculiares, não há registros na ONU de processos de expulsão e de suspensão. Além da entrada na Organização das Nações Unidas, cabe aqui pontuar outros aspectos importantes do seu funcionamento. E esses aspectos importantes do funcionamento da ONU estão previstos lá nas disposições gerais da carta. Esses aspectos mais pontuais envolvem questões como idioma oficial. A ONU, como consta na sua carta, tem idiomas oficiais. O inglês, o francês, o russo, o árabe, o espanhol e o mandarim, que são idiomas que regulamentam, que servem para a atuação dentro dessa organização internacional. Além dos idiomas, antes de envolver outros aspectos importantes no funcionamento, vejamos a pergunta dos estudantes. A ONU funciona como um superestado mundial? A pergunta é muito capciosa. Temos que ter em mente aqui que a ONU não é aquele Estado cosmopolita, aquela federação de Estados previstas por muitos autores aí afora. Ela não pode ser situada, não pode ser levada em conta em meio a essa euforia do cosmopolitismo internacional. Ela é, sim, uma organização internacional que precisa ser situada dentro dos seus limites legais. Ela precisa ser situada dentro dos seus limites legais e teóricos. projetos, logo, ela não pode ser equiparada a nenhum outro instrumento que tenha uma abrangência ainda maior do que ela já tem. O que ela tem em comum com iniciativas nesse sentido é a abrangência internacional, mas ela não pode ser considerada um Estado ou um experimento, um superestado ou a materialização do ideal abstrato, cosmopolita. Não é essa a intenção. O que importa marcar aqui é que a ONU é uma organização internacional como outros, mas com peculiaridades importantes. Dentre essas peculiaridades está a precedência hierárquica que a própria Carta se arroga. Lá no artigo 103 da Carta da ONU, estava dizendo que a Carta da ONU, ela prevalece sobre outros tratados internacionais quando lhe forem contrários, o que gera uma certa polêmica dentro da doutrina, uma vez que entre as fontes do direito internacional e dos tratados internacionais não há hierarquia. mas a ONU, tendo em vista sua importância, se arroga nessa posição hierárquica superior. Mas isso não é pacífico na doutrina, isso precisa de uma discussão um pouco mais elaborada. Além da precedência hierárquica, podemos ressaltar aqui que a Carta da ONU traz expressões que atualmente parecem antiquadas, mas que eram muito próprias para a época, como a expressão de estados inimigos. Naquele momento, no pós-segunda guerra mundial, ainda se tinha noção de que Alemanha e Japão, por exemplo, eram estados páreas, estados inimigos, estados causadores da Segunda Guerra Mundial. Só que com o passar do tempo, inclusive com a própria incorporação desses estados dentro da dinâmica internacional, via o desenvolvimento que esses países tiveram a convite das grandes potências e se tornaram hoje grandes potências econômicas mundiais, hoje em dia não faz mais sentido se falar em estados párea, em estados inimigos, inimigos, em estados que tenham alguma denominação que evoque rivalidades, que evoque guerras. A ideia da ONU é fomentar, sim, a paz e não os conflitos. Para além dessa precedência hierárquica, cabe aqui ressaltar também que a Carta da ONU traz as questões de imunidades diplomáticas, que já foram tratadas no bloco anterior. Essas imunidades também têm uma relevância considerável quando se entende a sistemática das imunidades diplomáticas das organizações internacionais como um todo. A ONU, que apareceu naquele caso citado do PNUD, assim como as outras organizações internacionais, goza, sim, nos estados, e no estado brasileiro especificamente, da imunidade diplomática ampla, absoluta, no que toca aos atos de gestão e nos atos de império, envolvendo a imunidade à jurisdição e à execução. Logo, a Carta da ONU também traz no seu artigo 105 as questões das imunidades. Nos artigos seguintes, nós veremos dois aspectos, para finalizar, dois aspectos importantes. A questão da reforma da Carta. A reforma da Carta exige um procedimento muito dificultoso, tanto que a Carta da ONU só foi reformulada apenas uma vez, na década de 60. Então, para que se reforme a Carta da ONU, há um processo que dificulta demais, que envolve a ratificação de todos os países que têm assento permanente no Conselho de Segurança, que envolve uma ampla, um amplo consenso em torno dos temas. Esse amplo consenso em torno dos temas internacionais é dificílimo de ser atingido. Logo, o que se percebe é que as únicas alterações que foram feitas foram alterações muito pontuais na composição de órgãos da ONU, de órgãos específicos da ONU, após o momento, a onda de descolonização, o crescimento de Estados-nação no mundo na década de 60. Somente isso justificou um aumento, uma reforma da Carta da ONU. Caso contrário, é um procedimento dificultoso e que não acontece em todo momento. O segundo aspecto é justamente esse, pleitos pela reforma da ONU não faltam. O Brasil, inclusive, engrossa o coro da reforma do Conselho de Segurança, para que o Brasil tenha, assim como outros países, como Alemanha, Japão e Índia, que formam o G4 do Conselho de Segurança da ONU, tenham poder de veto e assento permanente. Essa discussão envolve vários aspectos, inclusive a relatividade do poder de veto. Então, os Estados que têm, não querem dividir, porque senão perdem poder. Essa reforma, as reformas da Carta da ONU, são demandadas há muito tempo, uma vez que a ONU reflete nada mais do que a conjuntura do pós-45. E uma vez que o contexto internacional hoje mudou substancialmente, as reformas são válidas, são legítimas, são pleitos importantes que querem ajustar a ONU ao novo contexto internacional. Porém, como o procedimento de reforma é dificultoso, emperra demais qualquer mudança substancial, a ONU tende a se manter da maneira como é, apesar dos protestos. Muito bem, tendo em vista esses aspectos gerais do histórico e do funcionamento da Organização das Nações Unidas, cabem aqui alguns pontos que resumem o que foi falado nessa aula. O primeiro ponto é justamente a necessidade de situar a ONU dentro do histórico, das relações sociais históricas concretas que a formularam. Não à toa, a ONU é um produto do pós-Segunda Guerra Mundial. E, por ser um produto do pós-Segunda Guerra Mundial, ela tem uma estrutura muito própria àquele período, uma estrutura assimétrica que favorece as grandes potências, potências vencedoras daquele momento. Ela foi feita num contexto de conferências e nasceu em meio a uma reconfiguração do poder mundial, uma reconfiguração em torno da proeminência, da preponderância estadunidense, logo compondo um dos pilares dessa dinâmica. A ONU, diferentemente dos seus processos antecedentes, como a Liga das Nações, configurou um experimento desenvolvido institucionalmente e normativamente, que configura uma experiência única no cenário internacional. Ela, por isso, ela precisa ter os seus aspectos formais muito bem delineados para a sua melhor compreensão. Dentro desses aspectos formais, há a questão dos membros, que são, tem, o número de membros é abrangente e precisa aqui ser ressaltado, tanto o procedimento de entrada quanto o procedimento de saída compulsória. E, por fim, essas peculiaridades que envolvem a ONU fazem com que a ONU seja a instituição internacional peculiar que ela efetivamente é. Bom, alunos e telespectadores, tendo em vista essa aula terceira, eu convido a todos para assistir a nossa quarta aula, que envolverá um panorama ainda mais específico sobre a estrutura da Organização das Nações Unidas. Até lá. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto